Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo no canal com este bolo maravilhoso de 32 por 22 e ele ficou com 12 de altura. Essa é uma massa chifon de chocolate com recheio de mousse de maracujá. Vamos começar fazendo toda a pré-camada em toda a lateral deste bolo. Fiz em chantininho de chocolate. Aproveita pessoal, se você ainda não é inscrito no meu canal, está conhecendo o meu trabalho agora, já se inscreve, ative o sininho e ative todas as notificações, o que é muito importante, que assim toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube vai te mostrar em primeira mão. Estamos terminando toda esta pré-camada, para deixar ele bem uniforme. Este bolo ficou super alto, gente. Agora, com o bico 4B, vamos fazer pitanguinhas em toda a lateral do bolo. Eu vou fazer três camadas com esta pitanguinha, três camadas retas. Aí, na terceira, eu vou começar a subir ela totalmente aleatória. Vocês vão ver que legal que vai ficar. Este bolo ficou um detalhe muito lindo nessa lateral, gente. Este é o bolo do Money Craft. Vocês vão ver que coisa mais linda que ficou este bolo. Estou apaixonada nele. Está vendo? Já na terceira camada, já fui subindo algumas bolinhas aleatórias, para que a lateral ficasse bem parecida com o tema do Money Craft. Olha que legal, gente. E eu vou fazer este mesmo detalhe aleatório em toda a volta do bolo. Sobe um pouquinho, sobe um pouco menos, um pouco mais. Está vendo? Para poder fazer este bolo, pessoal, eu tive que pegar vários desenhos de bolos do Money Craft. E em cada um deles eu peguei um ponto. Eu peguei uma referência de cada um e fiz este. Eu achei que ia ficar bem legal, que era mais ou menos a ideia que eu tinha para fazer este bolo. Eu acho que ele ficou bem interessante. Olha que legal, gente. Já estamos no finalzinho, tá? Não percam cada detalhe deste bolo, gente. Assiste até o final. Vocês vão se surpreender, porque ele ficou maravilhoso. Olha que lindo que ficou, gente. Está vendo? Este é só o começo. Esses detalhes com o bico 4B ficam maravilhosos. Este bico é muito lindo. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Neste bolo, eu usei o corante marrom e o marrom chocolate da Mix, tá, gente? Eu misturei os dois. Agora, vamos vir com este verde hortelã para fazer toda a lateral em volta do bolo. Agora, a gente vai cobrir todos estes espaços aleatórios que ficaram. Olha que verde lindo, gente. E agora, vamos fazer a volta toda do bolo, todo com este verde. Porque na parte de cima vão ter vários tons de verde. E vocês vão ver que lindo detalhe que vai ficar nessa parte de cima. Só esta lateral eu já me apaixonei, gente, porque ela ficou maravilhosa. Eu amei. Aproveita, deixa aí nos comentários para a gente o que você achou do bolo. Se você gostou, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu também respondo, tá, gente? Olha que legal. Ficou lindo, né, gente? Só esta parte de baixo já estava maravilhosa. Olha, agora na parte de cima eu peguei um tom de verde um pouco mais claro. O verde que eu usei foi este, gente. O verde folha da linha da Mix. Este verde folha, ele é bem mais clarinho que das outras marcas, tá, gente? Muda muito a cor de uma marca para a outra. Aí eu fui fazendo, ó, vários espaços aleatórios, tá? Com um bico 4B. Fui fazendo de 4 de subida e 4 de lateral, tá vendo? Foram 16 pitanguinhas no total de todos. Fui fazendo aleatório porque a gente ia fazer com 3 cores de verde, tá, gente? Como vocês viram, eu usei neste primeiro verde folha. Agora com o preto. Este é o preto da Mago, tá, gente? Eu fui fazendo, ó, mais 16. Tem um espaço. Fiz mais 16. O que vamos fazer em cima agora? Vamos fazer o bonequinho do Creeper. Eu acho que é assim que fala mesmo, que é o bonequinho do Minecraft. É aquele bonequinho pretinho, né? O Creeper que eles falam. É, daí eu fui fazendo o desenho dele, tá vendo? Vocês viram que eu tirei o verde ali de baixo, né, gente? Porque ele ia passar um pouquinho. Aí eu precisei tirar e agora completar de novo com o verde. Porque senão não ia dar para fazer este detalhinho do preto do Creeper. Ó, agora fomos preenchendo mais um pouquinho de verde. Vendo todos os espacinhos que ficaram entre o preto. Agora, com este outro verde. Este também é um verde folha, gente. Mas é o verde folha da linha da Mago. Aí eu fiz o quê? Eu misturei ele no restante desse outro verde folha mais clarinho, né? Que é da linha da Mix. Que estava ali no saco de confeitar. Aí ele deu esse tom um pouco mais escuro. Porque esta linha da Mago, ele é um verde mais escuro, gente. Tá vendo? Ó, dá para perceber, né? Que ele está um verde um pouquinho mais diferente. Um pouco mais escuro. Aí eu fui fazendo, né, os aleatórios também, ó. Fui preenchendo alguns espaços. Porque vai vir mais um tom de verde, tá, gente? Ó, daí fui preenchendo, né? Todos os buraquinhos restantes. Olha que lindo que está ficando, gente. Agora, este outro verde, vocês estão vendo que ele é um pouco mais clarinho? Então, este eu misturei o restante daquele verde folha mais escuro com o verde hortelã. Que o verde hortelã foi o que a gente fez na lateral. Tá vendo? Aí ele deu esse outro tom de verde. Eu fui misturando os verdes, gente. Para que ele ficasse bem legal. Tá vendo? Olha, ele ficou com três tons de verde. Aí o que sobressaiu um pouco mais foi o verde hortelã. Tá vendo? Porque ele ficou um pouco mais sobressaído. Mas olha a diferença que já deu. Ficou os três tons. A cliente queria que eu escrevesse o nome da criança em cima do bolo. Porque o nome dele é Pedro. Aí com um bico parecido com o 4B, tá, gente? Mas esse meu bico não tem numeração. Ele é um bico daqueles baratinhos, sabe? Que a gente comprava antigamente. Que ele tem emenda. Ele é bem parecido com o 4B. Só que ele é menorzinho. Aí em cima do verde ali eu escrevi Pedro. Que é o nome da criança. Porque ela queria que eu escrevesse o nome dele em cima do bolo. E esse foi um jeito que eu achei de escrever que ficasse bem legal. E ficou muito lindo, gente. Vocês vão ver no resultado final. Vou pegar bem de pertinho ali pra vocês verem. Ficou maravilhoso. Olha que lindo, gente. Olha, e tá aí. Esse é o resultado final. Eu tenho certeza que vocês amaram tanto quanto eu. Aproveita, já deixa o seu like aí pra gente. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.